Olha, em primeiro lugar É defesa do Bolsonaro mesmo Porque Livre mercado não faz nada É uma palavra só Conservadorismo não faz nada É só uma palavra A defesa do conservadorismo Conservadorismo vai fazer o que contra Alexandre de Boraes? O conservadorismo vai fazer o que contra o Cajuru? O conservadorismo vai virar carne Igual nosso Jesus Cristo? O verbo se fez carne Não vai Palavras, ideias Não agem, não tomam decisões Não modificam nada na vida real A não ser alguém que queira Seguir aquelas palavras Aqueles conceitos, aquelas ideias E agir, mas sempre é um alguém Sempre uma pessoa real, concreta Feita de carne e osso O que está me incomodando Ultimamente? São pessoas que Se dizem portadores De ideias Lindas e maravilhosas E mirabolantes Entre os liberais E entre os conservadores E que dizem o seguinte O Bolsonaro não é A imagem perfeita Desta ideia Que nós acreditamos Pode até ser verdade O que eles estão falando Acontece que Na cabecinha deles O que que acontece? O Bolsonaro Vamos fazer A coisa mais simples do mundo aqui Está aqui a ideia De conservadorismo Bolsonaro não está Assim Bolsonaro não está Assim Você olha pra ele E você vê o conservadorismo Então Na cabecinha deles Bolsonaro está Assim E esse aqui é o conservadorismo Aí não dá Entendeu? Não fica igual Então A gente tira o Bolsonaro E a gente pega o conservadorismo E bota lá Bota como? Com a bunda? Bota como? Diz pra mim Essa coisa de comparar O presidente Bolsonaro Com Raciocínio Com Especulação Fruto da imaginação É prova De burrice Ah, você está dizendo Então que o Bolsonaro É a imagem do conservadorismo? Não Nem existe a imagem Do conservadorismo Grandes homens Que nós amamos Que nós respeitamos E que nós temos Um grande apreço Não são Imagens do conservadorismo Nem Churchill O Ítalo pode trazer Vários exemplos De vários Grandes homens Da história Da história universal E que quando você olhar Aquele trecho da vida do cara Fala assim Não Entendeu? Politicamente falando Você nunca vai encontrar Um 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 ser humano Que você fala assim Esse aqui é a imagem viva Do conservadorismo Até pelo fato De que se ele for bom demais Se ele for um homem Absolutamente inebriado Pela graça do Espírito Santo Ele não vai ser conservador Ele vai ser santo E ser santo É ser conservador Já começa por aí E E Provavelmente Isso vai lhe custar a vida É Exatamente E aí Vamos lá Ele não vai viver Por muito tempo não Não vai Exato A história reprova isso Exato E aí O que que acontece Você tem Um O A crítica válida Quando você fala assim Puxa Bolsonaro poderia ter feito isso E não ter feito aquilo Isso é absolutamente Válido e necessário Eu por exemplo Não acho que o Bolsonaro Deveria ter aceitado Desde o início Que o Ramagem O Ramagem Não ser diretor da PF Né Muta rapidinho Tem o microfone Da mesa E aí Por favor E aí o que acontece Você tem Ações onde o Bolsonaro Poderia Prevenir Problemas que ele Hoje está enfrentando E que ele Acaba Não Sabendo lidar Com esses problemas Porque foi Subiço demais Mas veja que Isso é uma crítica Para poder fazê-lo Cada vez mais forte E não ir para uma direção Diferente Como se Eu vou lá Vou pensar Agora eu sei Como é que vai dar certo O Brasil É assim 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 Bolsonaro Você tem que ir para cá Para cá Para cá Para cá Não Bolsonaro Para fazer o que você está fazendo Agora Você tem que impedir Esse pessoal aqui Se você não impedir Eles não vão te deixar agir Que é o que está acontecendo Essa crítica Ela é válida Ela é muito boa Só que o que a gente percebe É que Entre esses liberais Do Instituto Mises Que liberais Vom Mises Deve morrer De ódio Desses caras Ainda mais Ainda mais vendo Um Hélio Beltrano Falando aqui em Kataguir Liberal E Entre os conservadores também Sempre Aquela ideia especulativa De que Eu sei como pode ser Um presidente maravilhoso E aí o Bolsonaro Não é então Bolsonaro Você 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 me deixou tristinho Você me desapontou Bolsonaro